É notícia, demitido da Record, editou-se Vinga e apaga programa inteiro da Sabrina. É pessoal, um novo corte de funcionários na Record TV resultou em uma situação inusitada. De acordo com o site Catraca Livre, um editor ficou revoltado após ser demitido e se vingou, apagando um programa já finalizado apresentado por Sabrina Sato. Vale lembrar que o programa da Sabrina vai ao ar todos os sábados, portanto, a edição preparada para este sábado, dia 3, foi toda para o lixo. Oito pessoas foram demitidas na atração da Record. Os profissionais que seguem na emissora estão correndo contra o tempo para recuperar uma semana de trabalho, de edição e sonorização a partir do material bruto. O nome do profissional não foi revelado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti